Membro do Comitê Orientador 25, a lau encontro com o secretário-geral do Partido Fretilin, Dr. Mariel Alcateri, onde foi história e envolvimento do Dr. Mariel Alcateri Nian e a luta pela libertação nacional durante o tempo colonial na invasão Nian. Encontro Nian realiza-se segunda-feira Lauren Rona Nores Sia, fulano April Tinané, e gabinete e estitular Farol Dini. Vice-presidente do Comitê Orientador 25, Jacinto Alves Bajona de Estarado e Televisão, o secretário-geral do Partido Fretilin, Mariel Alcateri, a nessa é uma ideia de envolvimento do Dr. Mariel Alcateri Nian. Também é importante do Comitê Orientador 25, onde a lau pesquisa do autor Sira Nibemak envolve-se a luta pela libertação. Não é fácil de fazer a sua equipa, onde a história é de ser. Secretário-geral, a nessa é uma ideia de que a rua funo, luta nene, e não é envolvido no processo otômago, luta nene. E a nessa é uma ideia de que o processo é importante, que é o Comitê 25, na verdade, a guarda pesquisa, e a querem a história, quando a luta resistência timor nene, a Rona, com o Dr. Mariel Alcateri, com a nava, por que o seu tomo que não é envolvido, e ela é uma luta resistência nacional. Nena Samos, com o Dr. Ramos Horta, o Sr. Xanana, o Sr. Rosário Lobato, o Sr. Abílio Arruijo, o Sr. Abílio Arruijo, o Sr. Abílio Arruijo, o Sr. Abílio Arruijo, o Sr. Mariel Alcateri, o autor principal, o Itania Luta pela Libertadores Nacional, o fundador, o membro fundador, o ISDT, o Fretilin, e depois o ministro, o 1975, o RTL I. Então, o Acatmaiparato verifica a informação, relaciona-se ao livro História da Luta da Libertação Nacional, o volume 1, o livro Rua, o livro A, o foco no livro pré-história do Ituan e depois História do Colonialismo, e o principal livro é o livro B, o NB, cobre, faz início da Luta da Libertação Nacional, em 1934 e 1935. Agora, o volume 1, o livro B, eu tenho a ler para Portugal, para o Monsenor Carlos Filipe Simenas Belo, e eu tenho a ler para o Timaruang, e eu tenho a ler para o livro Bara, e eu tenho a ler para o conhecimento, então, eu tenho a ler para o leitura, eu tenho a ler para o Antropólogo, canadiano, ainda, eu tenho a ler para o dia, que eu tenho a ler para o Timaru, então, eu tenho a ler para o processo, eu tenho a ler para o trabalho B. Enquanto o livro, não é o página Atos Tolu Limanulo, na BHQ Recoli Antetor, não antes fulano Junho, se hala o lançamento do livro volume Ida, o livro B. Evander Lopes, Julio dos Santos, Radio e Televisão, Moebene. E aí E aí E aí